Olá, bom dia. A terça-feira já começou e o Noticidade Manhã está no ar. Nós começamos com informações para você que sai de casa agora. Vamos falar do trânsito na região. O Pedro Leão já está ao vivo de Sorocaba e tem todos os detalhes para os motoristas. Bom dia, Pedro. Como está o trânsito na região? Bom dia, Nolan. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na Praça Lions, na Avenida Dom Aguirre. E como vocês podem ver, o trânsito é intenso nos dois sentidos da avenida. Tanto quem vai em direção a Castelinho, tanto quem pretende acessar aqui o centro da cidade pela Avenida Afonso Vergueiro. Ou em direção ao Terminal São Paulo, ao Campolinha, a Raposo Tavares. E devido a obras do Shopping Iguatemi, na zona sul de Sorocaba, a rotatória que fica na Avenida Isorai, da Marques Pérez, começou a passar por reformas. Por conta disso, a faixa de rolagem da avenida vai estar fechada por cones para o tráfico de veículos. As outras duas faixas vão estar abertas normalmente. De acordo com a Urbis, o trânsito vai ser monitorado pelos agentes de trânsito e vai ser sinalizado com placas. A obra deve durar 30 dias. E como vocês podem ver aí pelas imagens, o tempo está nublado, daqui a pouco pode chover. E é por isso que o motorista deve ficar atento. Olha só, esta noite um carro acabou batendo em um pote na Vila Rica, em Sorocaba, por conta da chuva. De acordo com o motorista, ele perdeu o controle por causa da pista molhada. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu e a faixa não precisou ser interditada. E agora falando das rodovias, quem segue para São Paulo pelo sistema Ayanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo, só encontra dificuldade na chegada à capital. O sentido interior segue 100 pontos de lentidão. Nola, essas foram as informações do trânsito. Daqui a pouco eu volto para falar sobre o curso relacionado a drogas, para pessoas ficarem orientadas em relação às drogas. Tá certo, Pedro. Muito obrigado. E além desse curso, ainda hoje no Noticidade de Manhã, a gente mostra que teve mudanças nas delegacias de Jundiaí. Também em Jundiaí, o telefone 153 é cada vez mais utilizado pela população e tem ajudado a guarda municipal a prender traficantes. E em Sorocaba, a Câmara Municipal aprovou a reforma administrativa na Prefeitura. Agora o número de secretarias deve ser reduzido. Tudo isso já já. Um caixa eletrônico foi alvo de bandidos nesta madrugada no centro de Itapetininga. Itapetininga. Segundo a Polícia Militar, os moradores do bairro ouviram uma explosão e chamaram a polícia. Mas ninguém foi preso. A ocorrência é apresentada neste momento na delegacia da cidade. E olha quem for precisar de atendimento nas UBSs de Itapetininga pode enfrentar problemas. Os funcionários das unidades básicas de saúde entraram em greve na tarde de ontem. De acordo com o sindicato da categoria, o Instituto Vida, que administra o sistema, teria contratado cerca de 500 funcionários que, segundo eles, estão sem receber salários desde agosto. A empresa teria oferecido pagar metade do que deve, mas os trabalhadores não aceitaram a proposta. Ainda de acordo com o sindicato, a greve só vai ter fim quando a empresa efetuar o pagamento total. Por enquanto, seguindo a lei, só 30% dos trabalhadores estão em serviço. São 7 horas e 7 minutos. Um depósito de materiais de construção ficou totalmente destruído depois de um incêndio na Vila Helena, em Sorocaba. O fogo o levou cerca de uma hora para ser controlado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter sido criminoso. Não havia ninguém no local na hora do fogo. Um jovem de 16 anos foi apreendido no bairro Abiteto, em Sorocaba, suspeito por tráfico de drogas. Um outro adolescente que estava com ele conseguiu fugir. Com o menor, foram encontradas porções de cocaína e maconha. Dentro de uma casa, também foram encontrados tijulos de maconha, balança de precisão, peneiras e materiais para embalar os entorpecentes. O jovem não assumiu a autoria do crime. Ele prestou o depoimento na delegacia e foi liberado ao responsável. E olha esse tipo de notícia relacionado a tráfico de drogas, infelizmente, é comum. A gente sempre comenta aqui sobre menores envolvidos em tráfico, mulheres, homens, idosos, enfim. As drogas têm sido a causa de boa parte de problemas sociais. A gente volta agora com o Pedro Leão, que vai discutir melhor o assunto. Pedro. Pois é, Nolan. Segundo a Guarda Municipal de Sorocaba, aproximadamente 600 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas esse ano na cidade. Para tentar reverter esse quadro, estão abertas as inscrições de um curso que vai orientar as pessoas em relação às drogas. Os detalhes eu converso agora com a Maria Clara Soares, que é presidente do Conselho Municipal sobre Drogas. Maria Clara, bom dia. Quais serão os temas abordados? Bom dia. Os temas principais são a prevenção, as políticas municipal, estadual e nacional sobre drogas, alcoolismo em mulheres, o aumento do uso de drogas, principalmente por jovens, entre outras. Qual o público-alvo? Qualquer pessoa. O curso é destinado a qualquer pessoa. A estudantes, profissionais, trabalhadores, familiares, qualquer um que tenha interesse pelo assunto. Qual a importância desse curso? A importância é justamente a formação de agentes multiplicadores na prevenção ao uso indevido de drogas. Esse é o sexto curso que o Conselho faz e essa é a intenção de formar essas pessoas. Qual é o perfil do usuário hoje em dia e como reverter essa situação? Hoje em dia o perfil é qualquer pessoa, né? Hoje não existe mais faixa etária, não existe sexo, não existe credo. A gente vê que o consumo tem aumentado entre os jovens, mas é qualquer pessoa. A melhor coisa que pode se fazer é prevenir. Tá ok, muito obrigado pelas informações. E as inscrições podem ser feitas na Secretaria de Cidadania de Sorocaba, que fica na rua Santa Cruz, 116, no centro. Tá certo, Pedro. Muito obrigado. Toda iniciativa como essa é válida. O delegado seccional de Jundiaí, que assumiu o cargo no último dia 10, anunciou nesta segunda-feira mudanças nas delegacias especializadas da cidade. As alterações são principalmente na Delegacia sobre Entorpecentes, Delegacia da Mulher e Siretran. Assume a Dizio Antônio Seleguim Júnior, que já é um delegado experiente. Na Delegacia de Defesa da Mulher, assume a doutora Lígia Capelete Basile Bonito. E na Siretran, Orlíde Moraes. As outras unidades policiais são remanejamentos desses delegados que deixaram as unidades. Mudança também na administração da Prefeitura de Sorocaba. Segue para a sanção do prefeito o projeto de lei aprovado ontem pela Câmara Municipal, que altera a estrutura administrativa do Executivo. Veja. Entre as mudanças estão a redução do número de secretarias, de 21 para 15, e a ampliação dos cargos em comissão exclusivos para os que ingressaram por meio de concurso público. Outro projeto altera o plano de carreira do magistério, beneficiando os professores readaptados. A sessão extraordinária contou com a presença de vários secretários. A redução de secretarias tinha sido proposta pelo próprio Executivo há dois meses. A ideia é que a Prefeitura economize até 30 milhões de reais ao ano. Agora, o projeto de lei volta para a sanção do prefeito. São 7 horas e 15 minutos. Agora a gente fala sobre uma utilidade pública e também um meio de fazer denúncias. Moradores de Jundiaí contam com o telefone da Guarda Municipal. O canal de comunicação com os moradores tem aumentado e tem sido importantíssimo no combate ao crime. Vamos ver. Numa situação de emergência, para quem você liga? Primeiro que eu estou na frente e peço ajuda. Guarda Municipal. Já aconteceu de ligar para o 190, aí eu ligo o 153, eles vêm. Já aconteceu o contrário. Em Jundiaí, a Guarda Municipal disponibilizou o número 153 para atender a população da cidade. O serviço trabalha em conjunto com a Central de Monitoramento de Câmeras. De janeiro a julho deste ano, já foram atendidas mais de 4.500 ocorrências. A Guarda hoje, ela tem uma solicitação mais direcionada em razão do trabalho que ela presta. Ou seja, basta haver a solicitação do cidadão, seja ocorrência criminal ou não criminal, esse cidadão tem que ter um retorno por parte da Guarda Municipal. As principais reclamações são crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. E as regiões mais atendidas são a Zona Leste e Oeste da cidade, nos bairros Fazenda Grande, Almerim das Chaves, Novo Horizonte, São Camilo, Ponte São João e Jardim Tamoio. Esses são os locais mais populosos da cidade. Todas as ligações caem nessa central, que conta com quatro guardas municipais treinados exclusivamente para atendê-las. O grande objetivo é diminuir o tempo das ocorrências. Nós façamos, através dessas ligações que recebemos, um mapa estatístico sobre as ocorrências criminais e não criminais dentro do município de Jundiaí. De forma que hoje o telefone 153 é a nossa ferramenta principal de coleta de informações para a orientação do nosso patrulhamento comunitário. Está aí. Ajudar no combate ao crime é dever de todos. Vamos agora saber o que é destaque nesta terça-feira, na redação do SBT Manhã, com Patrícia Rocha. Quatro criminosos foram presos depois de uma perseguição em Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles tinham roubado um carro. Larice Neves. O bando roubou um carro no início da noite dessa segunda-feira, no bairro Bom Sucesso, aqui em Guarulhos. Depois, eles foram encontrados pela polícia nesse ponto, próximo a esse viaduto que dá acesso à rodovia Presidente Dutra. Um dos envolvidos estava com uma pistola na mão e prestes a cometer outro roubo. Quando perceberam a presença da polícia, eles entraram no carro e fugiram. A perseguição durou mais ou menos 20 quilômetros. O bando estacionou o carro na via expressa da rodovia Presidente Dutra e fugiu, e foram presos pela polícia. Dois dos envolvidos são menores de idade, têm 16 e 17 anos. Agora a gente fala do tempo, mais um dia chuvoso na nossa região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde faz frio hoje, mínima de 14 graus. E a máxima não deve passar dos 19 nesta terça-feira. Veja como fica o tempo em outras cidades. São sete horas e vinte e dois minutos. Para você que sai de casa agora, vamos com o Pedro Leão, que vai atualizar as notícias do trânsito para a gente. Pedro. Olha, Nolan, como eu havia comentado no começo do jornal da possibilidade de chuva em Sorocaba, neste momento caiu uma fina garoa aqui na altura da Praça Lions, na Avenida Dom Aguirre, o que deixa o trânsito um pouco mais moroso, um pouco mais lento. E é importante também o motorista ter atenção nesses casos, porque isso pode causar alguns acidentes. E muitas vezes as pessoas não sabem como proceder em casos como esses. Para esclarecer tudo para a gente, eu converso agora com o tenente da Polícia Rodoviária, Carlos Carrilho. Tenente, bom dia. Quando acontece algum acidente, qual é o procedimento? Bom dia. Se o acidente de trânsito for sem vítima, sendo possível a retirada dos veículos da faixa de rolamento e deslocarem para o acostamento, assim deve ser feito. Em caso de acidente com vítimas? Com vítima é diferente. Em hipótese alguma, pode-se alterar a cena do local do acidente. E, sendo possível, acionar de imediato os órgãos responsáveis. Bombeiro, o 93, Polícia Militar 90 e o 0800 das rodovias. E também a curiosidade pode causar acidentes. A pessoa passa, vê um acidente, ele reduz a velocidade, isso prejudica o trânsito. Influencia no trânsito porque ele vai perder a atenção na direção do volante. Perdendo seu foco adiante e virando o pescoço para ver o que está acontecendo. Mais alguma recomendação da Polícia Rodoviária importante nesses casos? Sim. Se se depararem com algum acidente, de imediato, reduzir a velocidade. O ideal, de forma não bruta, é acionar o piscalerta para que o motorista de trás tome ciência do que algo está acontecendo à frente. Como deve ser feita a sinalização? Colocar o triângulo, colocar algum galho perto do carro, como deve ser feito isso? O triângulo é equipamento obrigatório, ele tem que estar no veículo. Então é ele que tem que ser sinalizado o acidente. Não sendo possível, perda ou não estar localizando, meios de fortuna, um galho ou qualquer outro objeto. Ok, muito obrigado pelas informações. Sempre lembrando que ao longo das rodovias existem placas com os números de emergência, tanto da concessionária quanto da Polícia Rodoviária. Nolan. Tá certo, Pedro. Informações importantíssimas. E hoje, terça-feira, é dia de falar de campo no Noticidade Manhã. Vamos mostrar como é o cultivo do alho poró em piedade. O parente da cebola e do alho pode ser usado em várias receitas. Com nutrientes, vitaminas e minerais, o alho poró tem conquistado cada vez mais paladares. Com isso, aumentou também o número de produtores que acreditam no sucesso da cultura em piedade. Hoje são 200 agricultores que estão investindo nesse plantio de alho poró. Começou com 10. Esse creme é muito bom aqui em piedade. Como ele também é da família da cebola, ele se adaptou bem aqui no município. A adaptação do alho poró em piedade é tanta que o cultivo segue praticamente ao longo de todo o ano. Esta pátio aqui atrás já está preparada para receber as mudas. É deste canteiro semeado há quatro meses que as pequenas folhas vão sair para o plantio definitivo. A muda primeiro, né? Depois de 90 dias que leva a muda para o campo. Há quatro anos, seu Edinaldo divide o sítio com outras culturas. Mas o alho poró é responsável pela maior parte da produção. A área total é sete alqueiras. Três alqueiras eu deixo para o alho poró. A planta é arrancada uma a uma. As folhas encaixadas são longas e brancas na área que fica sob a terra. Normalmente, a parte mais consumida. Aos poucos, a caixa com até 25 quilos vai para o caminhão que é entregue na capital. A mão de obra fica por conta do comprador. Ele vem e colhe com a embalagem dele, com o carro deles. Eles que aprontam tudo e levam para o cerrado. Paulo aproveita a safra prolongada e colhe até 500 dúzias por dia ao lado dos colegas. Tira um pezinho assim, pega, limpa, já vai no outro, tira e limpa. É assim, na sequência, rapidinho tem que ser. Porque senão, não dá rendimento. Ganha na produção. Na produção. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Notícias do Brasil e do mundo. Você acompanha daqui a pouco, às 8 horas, na segunda edição do SBT Manhã. E à uma da tarde, as notícias da nossa região, no Manchetes Noticidade com Mariel Marti. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Praça Lions em Sorocaba. Um ótimo dia para você. Tchau. Tchau.